Tamo junto, tamo junto, só não vale brigar na rua nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira, vem, vem, brigar de homem é no tatame Tamo junto, tamo junto, só não vale brigar na rua nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira, vem, vem, brigar de homem é no tatame Sem sala fui criada, já faz um tempo, birimbau no lamento Arte de preto, estilo angola, no talento regional, inofensivo pra quem vê Mas a prática é fatal, mortal, gingado, pulo de macaco, briga de homem Com martelo eu te mato, cê é jogado na Bahia, tem mais essência, lá tem roda todo dia Só na sequência, contra mestre mais ligeiro, que moleque novo, arte da rua Cultura do povo, em tudo quanto é praça, eu posso ser jogada Por moleque, criança, sou praticada, se passar no teste, tem batizado Se for cabra da peste, tá bem suado, pode até me ver cantando Mas eu não tô de bobeira, prazer, o meu nome é capoeira Tamo juntos, tamo juntos, só não vale brigar na rua nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira, vem, vem, brigar de homem é no tatame Tamo juntos, tamo juntos, só não vale brigar na rua nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira, vem, vem, brigar de homem é no tatame Sou odiada por muitos, mas no Brasil eu fiz meu nome Família Grace, Valide, sujeito homem, Vanderlei, Minotauro Praia de Japão, reza pra mim, não te levar pro chão Estilo agressivo, ataque, defesa, se desacreditar vai ter uma surpresa Mata leão, cruel, três tapa no tatame Amelox, seu lote, aqui não tem Vandame Faixa azul, orelha de cachorro, pitbull, pra ganhar fama, oportunista Briga na rua com qualquer um, faz cara de valente Estilo bad boy, mas não encara pela frente Um pró, é nóis, usada por moleques pra destruir a arte Mas na nossa família, babaca não faz parte Muito preparo, e muito exercício, prazer O meu nome é Jiu-jitsu Tamo juntos, tamo juntos, só não vale brigar na rua nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de boveira Vem, vem, brigar de homem é no tatame Tamo juntos, tamo juntos, só não vale brigar na rua nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de boveira Vem, vem, brigar de homem é no tatame Tamo juntos, tamo juntos, só não vale brigar na rua nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de boveira Vem, vem, brigar de homem é no tatame Tamo juntos, tamo juntos, só não vale brigar na rua nem pensar que é o Vandame Que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira Mas aí tá de bobeira Vem, vem, brigar de homem é no tatame Tamo junto, tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira Mas aí tá de bobeira Vem, vem, brigar de homem é no tatame Tamo junto, tamo junto Só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira Mas tá de bobeira, vem, vem Brigade homem é no tatame, sem sala fui criada Já faz um tempo, birimbau no lamento Arte de peito, estilo angola No talento regional, inofensivo pra quem vê Mas a prática é fatal, mortal, gingado Pulo de macaco, brigade homem Com martelo eu te mato, cê é jogado na Bahia Tem mais essência, lá tem roda todo dia Só na sequência, contra mestre mais ligeiro Que moleque novo, arte da rua Cultura do povo, em tudo quanto é praça Eu posso ser jogada, por moleque, criança Sou praticada, se passar no teste Tem batizado, se for cabra da peste Tá abençoado, pode até me ver cantando Mas eu não tô de bobeira, trazer O meu nome é capoeira Tamo juntos, tamo juntos Só não vale brigar na rua, nem pensar que é o Van Damme Jiu-jitsu, capoeira Mas tá de bobeira, vem, vem Brigade homem é no tatame Tamo juntos, tamo juntos Só não vale brigar na rua, nem pensar que é o Van Damme Jiu-jitsu, capoeira Mas tá de bobeira, vem, vem Brigade homem é no tatame Sou odiada por muitos, mas no Brasil eu fiz meu nome Família Grace, Valide Sujeito homem, Vanderlei, Minotauro Praia de Japão, reza pra mim Não te levar pro chão Estilo agressivo, ataque, defesa Se desacreditar, vai ter uma surpresa Mata leão, cruel Três tapas no tatame Ai me loque, seu lote Aqui não tem Van Damme Baixa azul, orelha de cachorro, pitbull Pra ganhar fama, oportunista, brigar na rua com qualquer um Faz cara de valente Estilo bad boy, mas não encara pela frente Um pró, é nóis Usada por moleques, pra destruir a arte Mas na nossa família, babaca não faz parte Muito preparo, né? E muito exercício, prazer O meu nome é Jiu-jitsu Tamo juntos, tamo juntos Só não vale brigar na rua, nem pensar que é o Van Damme Jiu-jitsu, capoeira Maitai tá de boveira Vem, vem, brigar de homem é no tatame Tamo juntos, tamo juntos Só não vale brigar na rua, nem pensar que é o Van Damme Jiu-jitsu, capoeira Maitai tá de boveira Vem, vem, brigar de homem é no tatame Tamo juntos, tamo juntos Só não vale brigar na rua, nem pensar que é o Van Damme Jiu-jitsu, capoeira Maitai tá de boveira Vem, vem, brigar de homem é no tatame Tamo juntos, tamo juntos